O relatório Tendências do Primeiro Semestre, Acnur 2014, publicado pela Agência da ONU para os Refugiados, revela que as guerras do Oriente Médio, África e em outras partes do mundo provocaram um deslocamento de aproximadamente 5 milhões e 500 mil pessoas apenas no primeiro semestre de 2014. Este dado indica um aumento recorde de 3,4 milhões de novos deslocados em relação aos anos anteriores. O relatório mostra que entre novos deslocados, refugiados, retornos voluntários e reassentamentos, o número total de pessoas ajudadas pela Acnur até metade do ano passado é de 46 milhões e 300 mil pessoas no mundo, o maior número desde 1996. Com mais de 3 milhões de pessoas deslocadas até junho de 2014, os sírios representam 23% do total de refugiados atendidos pelo Acnur, tornando-se assim a maior população de refugiados do mundo, ultrapassando a população afegã, que foi a maior durante mais de três décadas. O chefe do Acnur, António Guterres, diz que os custos econômicos, sociais e humanitários de cuidar de refugiados e deslocados internos estão sendo pagos principalmente por comunidades pobres, aquelas que são menos capazes de arcar com eles. Guterres ainda afirma que aumentar a solidariedade internacional deve ser prioridade se quisermos evitar o risco de mais pessoas vulneráveis sem o apoio adequado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.